Como vocês podem ver, esse é Jota Bernard. Xote, forró, baião e também é compositor. E essa música que vocês estão ouvindo aí é a sua mais recente criação. Então vamos conversar com Jota Bernard e ele vai contar para vocês a sua trajetória musical e como é que ele tem feito para ajudar os outros forrozeiros da cidade a desenvolver o seu trabalho. Jota, como é que funciona a sua ajuda aos demais músicos, dentro inclusive do seu estilo, que é o forró, que é o short, o baião, um pouco de reggae. E você fala para a gente como é a sua trajetória e como é a sua situação diante do público napolitano. Veja bem, eu comecei tocando em banda de bares por volta de 1985, lá para 1985. Em 90 eu gravei o primeiro vinil, que foi lançado pela Rama Produções em 96. E daí veio a questão da modernidade, do CD e a gente começou a produzir CD. Aí fiz vários CDs e tal, depois decidi a produzir. Aí montei um estúdio, já estou com seis meses produzindo em casa. É um home studio, coisa pequena, mas dá para fazer os trabalhos. E aí venho gravando e soltando aí na internet, que hoje a gente tem as ferramentas aí da internet, né? A tecnologia avançou bastante e a gente vem soltando esses trabalhos. E quanto aos outros músicos aí, tenho muitas coisas gravadas com muitos grupos da cidade. Tenho também com Gilberto Lemos, né? A Riva Saia, que todo mundo conhece, o Rony Brasil, com as músicas minhas, que estão gravadas. E também ajudo as pessoas a registrar, os caras que não estão fazendo saber como é que faz para registrar a sua própria música. A gente encaminha lá para o ECA, faço cadastro do artista e também das obras. Quando foi que realmente você começou a compor, que você viu que o seu forte não era só o instrumental, mas também a composição? A composição foi por volta de... Eu tinha uns 10 anos de idade quando eu fiz a primeira música, né? Que, na verdade, ainda não tinha certeza que era uma música, né? Aí, na época, tinha aqueles programas, circos, rolaram muitos circos na região. E veio aquele cantor Fredson, não sei se você conheceu o Fredson, né? Que cantava... Aí, na época, teve um programa de calor em tabela e eu decidi a escrever a minha própria música. Mas ainda não tinha certeza se aquilo era uma música. Eu falei, mas aí é uma oportunidade para perguntar o cantor se realmente é uma música, né? E aí, nunca tinha cantado também nenhum microfone, nunca tinha pegado um microfone para cantar. Coloquei a música lá e ganhei em primeiro lugar com o nome da música Tudo Bem. E ele, na época, me fez uma proposta até de me levar para o Rio de Janeiro, né? Mas eu ainda menor de idade, essa coisa toda, não tinha informação nenhuma. E ele me deixou contato, fizemos fotos. Na época eram aquelas fotos de manoco, né? Foto de circo. Isso, até o tempo ainda tinha isso aí. Aí ele me falou, não, eu falei, ô Fredson, isso é uma música? Ele falou, não, música é boa, rapaz. Você tem mais? Aí me incentivou a fazer mais música, né? Que hoje eu tenho na média de umas 400 músicas já, umas 400 obras já cadastradas. E essa música mais recente que está começando a circular no circo da internet, como é que é essa música? Como é que nasceu essa música? Rapaz, essa música é aquela questão, né? Quando eu estava no Rio de Janeiro, o nordestino é um pouco discriminado, as pessoas fazem crítica. Então, quando o cara ia atravessar uma rua, o cara do carro gritava, sai de baixo, parar! Entendeu? Aquela coisa toda, só se familiar o nordestino. E eu vim com isso o tempo todo, pensando um dia em fazer uma música que pudesse ser assim, que retratasse o norte e o nordeste. E aí, quando foi agora um mês aí, pouco atrás, pintou a ideia, né? Teve aquela onda também ainda daquele problema aí com os nordestinos, entre o presidente que falou dos nordestinos e tal. Aí veio a ideia de compor. Eu falei, peraí, vou pegar a caneta aqui e fazer. Aí saiu a composição. Canta um pedacinho dela pra gente. Ainda nem decorei a letra, porque é tão recente. Mas ela não é assim. Sou nordestino, baiano, brasileiro E tenho orgulho de ser o que sou Sou cabra macho de palavra, palavra O nordestino é o povo acolhedor O nordeste é rico em cultura Tem literatura, poesia e diversão Maracatu, capoeira, frego axé, carimbó, xoti, meu boi E por aqui vai E eu comei o conhecimento dessa música através de um aplicativo de um amigo Eu estava com o Milton Guerreiro, que você conhece também, que é outro forrozeiro E nós viemos aqui mostrar o seu trabalho Porque a música nordestina, a música raiz, a música cultura, a música cultural Precisa ser melhor divulgada como a cultura musical do nordeste Com certeza E você é um desses representantes Quer dizer que quem tiver uma música e precisar de musical, precisar de fazer uma mostragem Você ajuda essas pessoas a realizar esse sonho É que eu faço a produção também Por exemplo, você chega com a música, você tem que pelo menos cantar a música E o instrumental fica por conta da gente A gente põe o arranjo, faz tudo direitinho E já sai pronta para divulgar na internet, no rádio, na televisão Até o código, o fonograma, que é o ISRC, eu sou autorizado a colocar na obra Ah É um código internacional Ah, perfeito A partir do momento que gerou esse código, ele é único no mundo para aquela obra E aí eu faço isso sempre Então nesse caso, a música, você, a sua música aqui de Onápolis Ela é reconhecida em qualquer lugar do mundo através desse IRC Isso Todas as minhas obras já tem o ISRC E pode ser rastreado pelo ECAD, né, para negócios de direitos autorais Perfeito Essa coisa toda aqui já vem a porcentagem de quem participou Tanto do intérprete como do compositor, o produtor Já vem tudo incluído na obra Ah, perfeito Quer dizer que você aqui em Onápolis é o único autorizado a fazer esse tipo de trabalho Eu acho que sim, porque eu tenho um amigo aí que ele ia soltar um Messias, né, ele ia soltar um CD católico Ele gravou esse CD com o pessoal aí E quando ele mandou para masterizar em São Paulo O rapaz lá do Márcio pediu os fonogramas, né Que ele tem que inserir naquela matriz Perfeito E aí ele chegou aqui me dizendo É, Bernardo, de Salvador para cá só você faz Eu digo, não, tem outros que fazem E aí eu gerei esses códigos para ele, né Para sair o disco Deixa eu lhe fazer uma pergunta então, a última Vamos supor que eu faça uma letra E cante Mas eu preciso de colocar o instrumental Isso tudo você faz aqui, já gera tudo Tranquilo E como é que funciona esse negócio de arrecadação de direitos autorais? Funciona assim, você tem que se cadastrar, né Existe o ECAD, que é o órgão central E as associações que são ligadas ao ECAD Perfeito Ou seja, o trabalho da associação é pegar a música dos compositores E colocar no ECAD Você tem que se associar a uma associação Para assim você estar no ECAD E eu faço isso aqui Eu sempre coloco, envio as pessoas para Abramos Que é uma grande associação nacional E eu sempre estou colocando o pessoal No seu caso, você tem que trazer documentação toda E foto 3x4 e a gente faz Então tá certo Quer dizer que você é o cara Em termos de música, de registro, de arregimentação Tudo é J. Bernardo Graças a Deus Na música eu faço tudo Da composição, a instrumental, a produção, o registro, as coisas todas Ô J, pra quem não sabe O número do seu celular Ah, no momento é o TIM, né 91413166 91413166 Que é usado também Ah, perfeito Quer dizer que esse telefone Quem tiver uma música lá E que quiser colocar sob uma observação mais criteriosa Através desse número Fala com o J. Bernardo Pode falar comigo à vontade Tá certo A gente tá aqui de portas abertas pra atender É o ombro do forró E reggae Você tem alguma coisa de reggae também, não tem? Muita coisa O meu primeiro vinil Tem pelo menos 3 reggae, né 3 reggae 3 reggae Aí vem mistura funk, romântico E na época eu fiz tipo assim uma salada, né Se for o primeiro vinil Mas depois disso aí eu compus muitas outras reggae e tal E tem muita coisa na internet Quem quiser também ver o meu trabalho é só entrar no Spotify Nas plataformas digitais Certo Google Play, Deezer, iTunes Tá tudo lá É só digitar J. Bernardo J. Bernardo E já entra Então tá falado Ô Jota Muito obrigado por você ter nos recebido E essa matéria vai estar no rota51.com É a cultura eu napolitana Através deste site, deste portal de notícias Rota51.com Rota51.com